Fala, galerada! Tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui para falar as últimas novidades do caso desse rapaz aqui, o Lucas Souza, né? O ex de uma, ex de outra, agora assumiu outra coisa. E nada contra, nada contra. Desde já eu quero deixar bem claro que esse é um vídeo informativo dos últimos acontecimentos, tá? Não me julguem, eu não estou acusando nem passando pano na cabeça de ninguém. Lucas Souza, ex de Jojo Toddynho, revela Sou uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual. Pansexual, pessoal, para algumas pessoas é um termo novo, né? Um termo desconhecido. A primeira vez, se eu não me engano, a primeira vez que eu ouvi essa palavra pansexual foi da boca do Serguei, numa entrevista lá no programa do Jô Soares. Se eu não me engano, ele falou que ele adorava se relacionar com árvores. Aí eu fiquei meio estranhando, ué, árvores? O meu entender hoje em dia é que uma pessoa pansexual é aquela pessoa que se relaciona tanto com homem, quanto com mulher, quanto com travesti, quanto com sapatão, quanto várias outras pessoas, né? Outros gêneros. Não me acusem de homofobia, por favor, porque eu chamei de sapatão e travesti. É um termo que a gente usava lá em antigamente, como eu sou véi. Naquela época, ninguém se ofendia com isso. Mas hoje as pétalas de rosa estão muito sensíveis. Então, desde já, eu peço perdão por falar dessa maneira. Não estou desrespeitando ninguém, ok? Pois é, pessoal. E ele fez uma carta aberta sobre os últimos acontecimentos, onde qual ele assume realmente o porquê de tanto tempo ter demorado para assumir sua bissexualidade, pansexualidade, né? E é mais um daqueles casos no qual a pessoa demora, fica dentro de casa, demora para assumir, blá, 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 aquelas coisas todas e tal. E a gente já sabia, só que a gente não podia falar nada. A gente já desconfiava disso. Já desconfiava. E essa carta aberta dele, eu vou deixar só o print aqui, mas quem tiver curiosidade, deve ter lá no Instagram dele. São três páginas esclarecendo sobre isso. Mas o resumo é que é aquele clichê de sempre, né? Depois, há um tempo atrás, quando a Júlia Todinho falou sobre o caso, um ficou soltando farpa para cima do outro, papo vai, papo vem, acusação vai, acusação vem. Em conclusão, ela veio a público há pouco tempo e disse, de fato, o que houve entre os dois dessa separação. Então, vamos ver esse vídeo. Nos 15 segundos de descanso, eu vou aproveitar para hablar, para ver, de uma vez por todas, vocês acordam para a vida e parem de ficar me perturbando. Tá bom? Vamos lá. No casamento, acabou com o Lucas. Por quê? Porque eu peguei conversas de Lucas com homens. Tá bom? E quando eu contei isso para ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, ele se descontrolou, como ele fez ontem com o Black, e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet. E eu falei, aí eu fiquei com medo. Eu falei, cara, como que eu vou contar isso? E foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar. Vamos lá. Lucas usou, quis usar minha mãe. O Moisés já está aqui atrás de mim. Calma, eu estou indo. Para querer me desmoralizar. Eu vou pegar o final do vídeo e vou botar para vocês aqui, que ele enxugar as lágrimas. Ele enxuga as lágrimas e fala assim, e aí, ficou bom o vídeo? Entendeu? Para querer me destabilizar. Porque ele sabia que eu tinha meus problemas pessoais com a minha mãe. E é por isso que eu entrei com o processo para retirar o nome dela da minha certidão. Porque eu falei para ela o que estava acontecendo e ela não me ouviu. E aí ele quis usar do... Ah, vamos para a igreja, vamos orar, vamos não sei o que. E foi... Ele usou a minha mãe para me atacar e me desmoralizar perante a... É, pelo que vocês entenderam aí, né? Desde essa época já teve algumas armações aí. Pelo que a Toddynh está falando, pelo que ela falou, ela pegou ele conversando com outras pessoas, né? E quando foi falar para a mãe dela, a mãe dela se irritou, todo mundo já sabe daquela conversa, né? Ontem eu fui no Instagram dele, lá no Stories, para pegar os últimos acontecimentos, onde ele fala abertamente agora sobre ser uma pessoa bissexual. e ele está muito irritado com as pessoas, o julgar das pessoas. Eu vou falar uma coisa, cara. Você é uma pessoa pública. Então você tem que ser forte para lidar com essa situação. Vamos ver o vídeo aqui, tá? Gente, vamos lá. A carta que eu escrevi, eu não vou ficar detalhando ela aqui, porque ela é autoexplicativa e vai ter muito tempo para a gente conversar sobre isso, porque é um assunto muito amplo. Mas eu escrevi ela do fundo do meu coração, tudo o que eu sentia e tudo o que eu sinto. E eu falei sobre a pressão que eu senti. Posso usar diversos exemplos, assim como no reality show quem assistiu o período que eu fiquei lá, viu a pressão, algumas pessoas que me conheciam me impressionavam sobre isso, me ameaçavam sobre isso. A pressão aqui fora de eu postar uma foto, de eu gravar um vídeo, de eu gravar um Stories, de eu estar com a minha ex-namorada e a galera ficar falando sobre sexualidade o tempo, o tempo, o tom todo. Como se eu estivesse a enganando, como se eu estivesse a prejudicando e eu acabei, comecei a ficar me sentindo mal por conta disso. Tudo bem, ele falou que ele se sentiu mal por as pessoas estarem julgando ele também de fato, por ele estar se aproveitando da fama das pessoas e tudo mais. Mas é algo a se considerar, porque ele já saiu de uma pessoa que era famosa, logo em seguida, depois de toda aquela confusão que teve entre ele, Jojo Toddynho, a mãe de Jojo e outras pessoas mais, aí ele já engata em outro relacionamento com outra pessoa famosa que acabou de sair num raif total da fazenda junto com ele, que é aquela Jaqueline, né? Então, cara, é algo a se considerar. Infelizmente, você é uma pessoa pública, fez uma coisa, deixa a gente meio em dúvida se realmente você pegou a onda ali do raif das pessoas ou não. Porque isso, de fato, deixa a gente desconfiado. E no próximo vídeo que eu vou pôr aqui, da Jaqueline falando, já bate o martelo de vez nisso aqui. Ou não. Vamos colocar esse vídeo, depois vocês chegam à conclusão, ok? Em relação ao meu relacionamento com o Lucas, sempre foi tudo muito claro, né? Sempre houve muito verdade, muito respeito e muito diálogo. Assim que eu saí da fazenda, né? Foi tudo muito corrido, mas nos logo, dois dias ali, primeiros dias, a gente já conversou sobre isso, ele falou tudo pra mim, né? Eu nunca ia cobrar isso dele ou iria perguntar. Foi ele que falou pra mim, ele se sentiu à vontade. E eu, gente, aceitei ele exatamente do jeito que ele é. Com as escolhas deles. Pra mim, o que importava era o caráter dele, era se não houvesse traição no nosso relacionamento. E sempre teve muita verdade. Por isso, eu queria deixar bem claro aqui pra vocês que ele não me enganou, tá? Ele não mentiu pra mim. sempre houve muita verdade. E eu que quis continuar e tentar o nosso relacionamento assim que a gente teve essa conversa. Tá bom? Sei. Bem, é a desculpa que ela deu, né? É, Jaqueline, você... eu não consigo entender o que você quis, de fato, falar, ou quis levar essa relação adiante, empurrando com a barriga até onde desse, mas... o inevitável iria acontecer, né? Ele assumiu pra você que ele é um bissexual. Então, quer dizer, você não teria como lutar contra a natureza dele mesmo. Que uma hora ou ele iria dar um pé na sua bunda ou ele iria trair você quando esse sentimento afloresce dentro dele perto de um outro homem. ou não? É uma possibilidade, né? É, pessoal, o resto aí fica com vocês, né? Mas diz aí vocês aí o que vocês acham sobre isso, né? Se esse relacionamento iria ter futuro sim ou não, né? Eu vou ficando por aqui e até as próximas novidades. Valeu! Tchau, tchau! Fui! Tchau! Tchau!